Gente, já mexi durante 15 minutos, você pode, olha, não importa se é pra um lado, se é pro outro, você que tem dificuldade, tem reumatismo assim como eu, sabe? Já tem uma certa idade, então você pode fazer assim, bem devagar, basta que você mexa assim, se não consegue mexer com força, com aquele ritmo, ritmado que eu falo, tá? Você vai só assim, bem devagar, vai fazendo essas voltinhas aqui, o importante é mexer. Eu não fiz com mixer, pra que vocês também saibam o que eu sei fazer sem o mixer, é claro, né? A gente tem que saber fazer. Eu já informei a vocês que com o tempo eu fui aprendendo que não é aquele sabão que fica todo endurecido, que fica doce de leite, acho tosão, que é o melhor. Eu descobri que ele deixando ele assim mais líquido, né? Batendo o tempo necessário, a gente vê essa bonificação, vê tudo direitinho, né? Aqui dá pra ver que já tá tudo misturado, então você já pode tá colocando ali. E que ele fica, eu sempre uso a palavra plástica, né? Ele fica mais bonito, ele fica com essa belezinha aqui, igual esse aqui e o outro que eu fiz, olha como é que fica, tá vendo? Bem bonitinho, tá aqui terminando de secar pra eu poder enrolar. E assim tem mais outro aqui, aqui tem de sal que eu fiz, ó. Eu tô aqui, como eu falei pra vocês, eu deixei ele transpirar antes de enrolar, tá? Então nós já vamos colocar, já, aqui na nossa bandeja, certo? Nossa bandeja aqui já está mais aqui usada, assim é que é bom, que panela velha que faz comida boa, né? Então nós vamos colocar, não tá mole, André? Pra mim não, gente, tá? Se vocês quiserem deixar enrolar mais, fiquem à vontade. Eu quero que meu sabão fique bem bonitinho, tá? Eu tô ensinando vocês a forma que eu faço, mas se vocês quiserem, podem deixar ele mais grossinho. Ai, não, eu tenho medo de perder material. Com certeza, tem que ficar com medo mesmo, porque as coisas estão muito caras, né? Mas como eu, tenho aqui que fazer pra gente arriscar, né? Então aqui que tá aqui, ó, parece que tá molenga. Mas, em nome de Jesus, daqui a pouquinho tá prontinho pra tá cortando pra vocês, tá? Agora eu vou me preparar pra fazer outra receita pra vocês, bem bonitinha. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Você que pediu aí, ó, mais uma vez eu uso aí. Esse bordão não é meu não. Tá aí o que você queria, tá bom? Ó, beijos. Amo vocês. Olá, gente. Então, seguindo a nossa sequência, né? Que eu falei que eu faria sequências. Então, aqui é o sabão de sal, ou melhor, sabão de vinagre, sal e açúcar. Que o de bicarbonato acabou ficando pronto antes mesmo dele. Ele era pra ser o segundo e o de bicarbonato ficou pronto antes, né? Eu expliquei que ele cria uma sudorese, um sudorese, sudorese, que aqui é um suorzinho aqui, ó. Tá vendo? A gente seca assim. Ele demora um pouquinho, perdão, internamente pra dar uma secadinha por causa dessa água, tá? Então, eu esperei, porque ele solta naturalmente, tá vendo? Ó, cria essa água. Então, a gente tem que abrir ele pra que ele possa estar secando por dentro. Eu vou até mostrar pra vocês aqui o outro que eu fiz, né? Aqui como é que tá, ó. Tá sequinho, tá vendo? Sequinho, sequinho, sequinho. Então, vocês nem reparem aqui como é que eu boto a pior roupinha aqui pra poder tá fazendo, pra eu não tá estragando a minha roupinha. Então, aqui, ó, só uma pressãozinha enquanto a gente espera. Aqui mina a água, olha só. Tá vendo? Sempre que a gente faz essa mistura de sal com vinagre, acontece isso. E também porque aqui no rio tá muito calor. Os outros nem juntou tanta água assim. Por isso que esse demorou um pouquinho mais, né? Porque tava aqui 37, 40 graus. Então, mas aí a gente faz assim, ó. Pega um paninho, separa um paninho, tá? Aqui, ó. Agora a gente vai deixar ele secar, pra que ele possa ficar assim, branquinho, bonitinho, como esse daqui tá. Esse aqui também é de sal. Sal e açúcar. Tá? Que agora eu tô fazendo desse, porque fica mais branquinho e as pessoas gostam. E ficam durinho, né? Não tem problema nenhum lavar tanto roupa quanto louça. Então, eu seco ele, vou arrumando na bacia, né? Ó, ele partiu praticamente todo. Então, você vai secar. Você deve fazer assim. Ou se tiver um outro paninho. Eu botei meu outro paninho aqui. Mas eu já vou soltar ele aqui pra vocês verem. Tá? Como vocês devem colocar. Ah, Andréia, mas que diferença faz? Faz uma diferença muito grande, gente. A gente vender um sabão de qualidade e a pessoa vir te pedir novamente porque gostou do seu sabão. Eu ponho aqui na loja. Tem pessoas que vêm, compram na loja, pra revender nas lojinhas. Porque eu moro no interior. Então, aqui tudo é um distante do outro. Tudo um distante do outro. Tá vendo? Ele soltou facilmente. Aqui tá com a aguinha. Eu vou secar um por um. Só que agora, pra o vídeo andar depressa, ó. Então, por isso que é bom a gente esperar. Eu vou tirar isso aqui pra não molhar. E pra mostrar a vocês como é que ficou. Ó. Fica com... Muito bonitinho. Com a plástica bonita. Bom pra vender. Tá? Gente, eu vendo aqui, meu, a um, dois reais. A moça vem aqui e compra essa barrinha que vocês estão vendo aí. E vende a quatro reais e vende muito bem. Lógico que nós vamos, não vamos ser abusivos. Mas é porque o sabão é bom. Então, vocês vão poder ter um bom lucro. Tá? Não é se aproveitar de ninguém. Porque a gente tem gastos, né? A soda. A soda não é barata. A água, não. O vinagre também, né? Muito caro. E a gente colocou o açúcar. Então, com o sabão, vamos dizer assim, fácil de fazer. Então, com esse sabão fácil de fazer, que você coloque cada barrinha, dois reais. Aí são doze barrinhas. Daria o vinte e quatro. Você bocha quatro reais cada um. Então, né? É... É... Quatro vezes doze. Seriam quarenta e oito reais. Não é isso? Então, já seria um bom lucro pra você. Depende também da soda que você vai estar comprando. Porque a soda que eu compro, eu compro num preço em conta, né? E espero que vocês também comprem assim. Mas, qualquer dúvida com relação ao sabão. Com qualquer dúvida com relação às minhas receitas, tá gente? Porque eu não me incomodo de tentar ajudar, né? A pessoa que não consegue fazer a receita de uma outra youtuber. Mas eu não posso me intrometer na receita dela. Se ela fez o sabão, ela tem que te dar o conserto do sabão, tá? Aí, não tem problema. Você pode ligar pra mim, eu vou dar. Mas pode ser que dê certo ou não. Porque eu penso de uma maneira, ela pensa de outra, né? E aí? Como é que a gente fica? Então, eu quero mandar beijo pra dona Francisca do Maranhão, pra Rosa, pra dona Diva, pra dona Darcy, duas Darcy, Arlete de Vitória, Silmara, Ivonete. Tem muita gente nova, Maria Helena, Rose Vilda, que ligou pra mim. Tem Cremilda, muita gente boa mesmo, que tem me abençoado. Que tem, sabe, me dito palavras, que tem feito porque eu perseverasse, continuasse formulando os meus sabões, independente dos ataques, das coisas que surgem em nosso caminho, né? Mas Deus é maior do que tudo isso. Então, eu quero deixar um beijo enorme pra vocês. Ah, sim, eu esqueci da Denise de Bambu, da Luísa, a Luísa de Bambu também, e do Pedro, filho da Denise, tá, Pedro? Um beijinho pra você. E um beijinho pra todos os filhos daqueles outros. Sim, a Ana me disse que vai ser vovô.